Conhece alguém que se sente ansioso? Conhece? Já deixa aí nos comentários a hashtag eu conhece, às vezes conhece intimamente essa pessoa. No episódio de hoje eu vou falar pra você como tratar a ansiedade e a depressão. A ansiedade é o mal do século. Toda pessoa sente pelo menos uma vezinha por dia a ansiedade. E o ser humano é um ser tão complexo que quando ele não tem um problema pra deixá-lo ansioso, ele inventa um. Conhece pessoas que gostam de ficar inventando, criando problema? Eu conheço, você conhece? Já deixa aí, hashtag conheço. Hoje nós vivemos numa sociedade imediatista, tudo é pra agora. Pra você ter uma ideia, se uma pessoa pega o celular e busca conectar um site na internet e esse site demora mais que oito segundos pra abrir, ela já desiste. Por quê? Porque demorou demais. Então eu vou compartilhar com você agora quatro estratégias embasadas cientificamente pela psicologia e também pela psiquiatria. Mas calma, eu não sou médica não, sou psicóloga. Que vão te ajudar aí a lidar com a ansiedade e com a depressão. E se você gosta de temas como esse, deixa o seu like agora. E se você acredita também que esse vídeo possa contribuir na vida de outras pessoas, compartilhe. Mas vamos lá, dica número um. Assuma que você está se sentindo ansioso ou deprimido. Não finja. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é ela fingir que ela não está tendo determinado sentimento. Porque esse sentimento provavelmente vai crescer e aí vai virar uma bola de neve de desgraça e vai ser muito mais difícil ela lidar com isso. Pra você ter uma ideia, dados de pesquisa de uma universidade de Michigan comprovou que uma em cada três pessoas ao longo dos próximos anos vão desenvolver um transtorno psicológico. Então se você estiver assistindo esse vídeo com mais alguém ou se na sua família tiver pelo menos três pessoas você pode estar entre elas. Então primeiro, definitivamente, não finja. Assuma o seu sentimento. Encare-o de frente. Segundo, entenda o que está acontecendo dentro e fora de você. O que está disparando em você a ansiedade? O que é que no seu ambiente está disparando em você uma tristeza profunda? Mais de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. E a ansiedade quando se torna crônica é um passinho pra depressão. Aqui nesse canal tem mais de 500 vídeos pra contribuir no seu desenvolvimento. Outros que eu falo de ansiedade, que eu falo de depressão, de controle emocional. Então se por acaso já for sua primeira vez aqui, inscreva-se e clica no sininho porque assim toda vez que tiver vídeo novo no canal, o próprio YouTube te avisa. Agora tem um tema que eu nunca falei da forma que eu vou falar agora aqui pra você. Que é a ansiedade moderna. O que é isso? É a síndrome do pensamento acelerado. Pasme! 90% das pessoas sofrem da síndrome do pensamento acelerado. Pensar demais o dia inteiro. O que eu tenho que fazer? É uma verdadeira bomba emocional. Quem pensa demais se acidenta demais. Quem pensa demais não entra em ação e isso gera mais ansiedade ainda. Quem pensa demais se acidenta emocionalmente muito mais. Outro dia eu tava ouvindo uma palestra do Augusto Cury, um famoso psiquiatra, e ele fez uma comparação da ansiedade moderna com essa síndrome do pensamento acelerado dizendo o seguinte, é como se uma pessoa deixasse o carro ligado 24 horas por dia. Não parasse por nada. A síndrome do pensamento acelerado é isso. A pessoa acorda pensando, ela vai trabalhar, ela tá pensando, ela tá almoçando, ela tá pensando, ela tá tomando banho, ela tá pensando, ela tá fazendo as suas necessidades. E ela tá pensando, ela vai dormir e o cérebro dela não para. Aquele sono reparador, imagina, luxo, não existe mais. Como especialista eu posso garantir, isso não existe. A mente dela fica ligada 24 horas. E aí o que acontece? Ansiedade até mesmo na hora de dormir. Sonhos agitados. E a pessoa acorda cansada. Você conhece alguém que acorda cansado? Eu conheço. Ela deixou de ter aquele sono reparador. Isso na vida dela não existe mais. É grave. Uma mente que não descansa é uma mente irresponsável. Ela gasta energia demais, ela polui demais e tem resultado de menos. É como o carro. Ligado 24 horas, problemas, risco de acidente e polui muito mais o ambiente. Quanto tempo por dia a sua mente fica ligada? 24 horas? 20? 18? 12? Coloca aqui nos comentários. Quanto tempo você imagina que a sua mente fica ligada? Quanto tempo você imagina que a sua mente fica gastando energia? Que esse motor funciona o tempo inteiro? Se isso acontece, saiba que é um gasto de energia inútil. E como eu disse no começo do vídeo, muita ansiedade pode gerar sim depressão. E hoje aqui eu quero falar especificamente da depressão bipolar. Que raios é depressão bipolar? É quando a pessoa tem picos de euforia, de animação, de... E de repente, uma baixa muito brusca. Sem energia, sem vontade de fazer nada. Triste. Sabe assim, uma pessoa inexpressiva, desinteressada. Depressão bipolar. E eu volto a dizer, se você acredita que esse vídeo possa contribuir na vida de alguém, compartilhe, deixa aqui nos comentários, hashtag compartilhei. E eu vou ser muito grata a você, mas muito mesmo. E a quarta dica. Cuide de você. Cuide de você. Separa um tempo pra cuidar de você. Não da sua família, não do seu trabalho, não... De você. E faça isso sem culpa. Faça coisas por você, sem se culpar por estar fazendo. E aí, contribuiu? Deixa aqui pra mim, hashtag contribuiu. Tem dúvidas, perguntas? Deixa aqui também, porque eu volto pra interagir com você. Bora cuidar de você? Bora fazer isso agora? Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.